Nella Lafayette é uma menina negra de 9 anos de idade e a pessoa mais inteligente do universo Marvel nos quadrinhos. Juntamente com Double Dinosaur, ela protagonizou seu próprio título em 2015, chamado Moongary Double Dinosaur, que durou 47 de setembro. Na edição 15 de março de 2017, ela recebe outra mente genial, Hedy Williams, A Coração de Fé. Juntas, elas lidam com uma ameaça seríssima, mas além disso, nessa edição, Lunella tem que lidar com uma questão seríssima. Além de ser uma super heroína, um gênio e fazer tudo o que ela precisa fazer para salvar o universo, a galáxia e principalmente o seu bairro, ela precisa também cuidar do cabelo. Nessa página, a mãe da Lunella está fazendo o cabelo dela e durante o diálogo ela diz, Lunella, você precisa parecer respeitável. O problema da fala da mãe é que ele recupera um pensamento burguês da década de 60, que é a ideia de respeitabilidade. A ideia de que se você tiver uma boa aparência, se você se organizar e se você respeitar as regras, você vai ser respeitado. Só que a gente sabe que isso, na verdade, ensinar isso para uma criança de 9 anos, desse jeito, não é um discurso muito interessante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a Lunella vivendo essa situação super bonitinha nos quadrinhos, na mesma história, a gente tem aquela situação completamente adversa. A partir de muitos feedbacks do público, Moon Girl finalmente ultrapassou os quadrinhos e foi para a TV em fevereiro de 2023, mas de um modo completamente diferente. Enquanto os quadrinhos passam uma imagem de adequação, na animação a gente vai ver uma mensagem muito mais bonita, muito mais legal sobre empoderamento.